Diário Mais voltando, Tartaruga Ninja no pedaço, gente! Fred Mascarenhas e Adriano Ramires batendo super papo aqui com a gente, né? Então quem tá chegando agora, acho muito difícil, né? Porque o pessoal sabe que a gente entra 5 horas, corre logo pra ligar a televisão. Um beijo pra todos vocês, tá? Já olhei ali meu telefone, tem um monte de mensagem, vou responder todas quando eu chegar em casa à noite, agora não dá pra responder, tá bom? Mas à noite eu vou responder todas, uma por uma, pode ficar tranquila. Beijo pra vocês e muito obrigada pela audiência. Vamos lá então bater mais esse papo aqui, agora eu quero saber do Fred. Como é que você chegou nesse mundo que a gente acha muito que tem glamour e na verdade não tem? É muita ralação, o dinheiro é curto, né? É verdade, eu só comprei uma ilha, a Ilha Grande, semana passada, mas do resto... Só, o resto, né? Foi muito difícil fazer isso. Não, realmente, é uma profissão muito, muito... Como o meio artístico é, né, em geral, principalmente o ator. A gente rala muito todo dia, tem que estar todo dia correndo, principalmente a gente que trabalha com dublagem, tem que, às vezes, em um dia ir pra quatro estúdios de uma vez só, né? E tudo assim, né? Botafogo de Juca... É, Botafogo de Juca, Barra, enfim. É um corre-corre só, é uma ralação. Mas a gente faz o que gosta, então a gente vai fundo, sem pena. Qual foi o primeiro personagem que você dublou? Olha, é difícil, porque... É, difícil não é. Porque na dublagem a gente começa sempre fazendo coisas pequenas, como na televisão, né? Você nunca começa fazendo um protagonista, uma coisa assim, você vai galgando aos poucos. Mas eu lembro que foi na extinta Herbert Richards, uma novela chamada, acho que, Destilando Amor. Foi a primeira vez que eu entrei no estúdio de dublagem que eu fiquei, assim, deslumbrado, né? Logo a Herbert, que é logo a mais famosa, assim, foi ela que começou, foi uma das pioneiras aqui no Rio. Enfim, então, pra mim, foi essa a novela, Destilando Amor, mas não foi nenhum personagem grande, que a gente sempre começa fazendo algumas coisinhas. Depois que a gente vai fazendo personagens grandes, né? E dessa onda aí agora, porque virou uma febre, né? Todos esses filmes, esses desenhos badaladíssimos aí, qual foi o primeiro que você fez? Muita coisa, né? Pra lembrar, assim. Mas eu lembro do cinema que teve bastante coisa, assim, e foi o Scrooge. O Scrooge, né? Foi o Scrooge. Passou até domingo passado, no Dia das Mães passou. Mas tem infinitos desenhos que eu faço, o Ben 10, enfim, vários. Bota aí o desenho pra o pessoal se localizar, né? O Scrooge. Quem você fez ali, do Scrooge? Eu fiz aquele gordinho, ele tem a minha cara. Oh, o gordinho. Então faz a voz dele pra gente. Ô, pai, eu não tenho cérebro. Logo, ô, pai, eu não tenho cérebro. Bem bacana, um desenho, assim, muito legal. A minha cara, né? A cara dele, né? Vamos ver o outro, então. Aproveitar que a gente tocou nesse assunto. Ó, o Ben 10. Olha só, uma das transformações do Ben 10. Ele bate no relógio, assim, ele se transforma, né? E como é que ele fala? Olha, eu tô meio rouco, mas eu vou tentar. Hum, maneiro! É de novo! Ai, que delícia, gente. E esse aí, cada um na sua casa. Esse é muito legal. É um filme que tava no cinema, né? Ele é um guarda de trânsito. Engraçado que ele tem uma voz muito grave, né? No original. Aí, quando eu fiz o teste, eu passei, geralmente a gente faz o teste, vai muito em cima do original, né? A voz, vai muito o tom em cima do original. E ele, eu coloquei um pouquinho, até o diretor falou assim, não, vai só na tua interpretação e só bota um pouquinho mais grave. Aí eu fiz. E é engraçado esse desenho que a linguagem dos ETs é falar português errado. Então ele fala, você tá prendido. Pô, difícil pra caramba, né? É só falar normal, né? Aí, nessa cena, ele falava isso mesmo. Ah, você despertou eles! Você tá prendido! Ai, gente, que delícia! É muito bom. Vamos ver o outro, então. Nossa, isso aí é muito engraçado, esse desenho. Esse desenho é fenomenal. Essa hiena, ela tinha no filme, né? Só que ela não falava. Aí, chegou pra dublar, aí a diretora falou assim, Fred, tem um personagem que é a tua cara. Não é brincadeira, não. Ele é muito engraçado. E assim, quando eu vou fazer com o personagem, eu procuro sempre fazer a cara, né? Então, tá vendo aquele linguão ali? Eu já mordi umas duas vezes a língua, dublando ela. Mas falando com a língua... Eu faço as caras, essa cara assim, eu dublo assim o tempo todo. É porque, na verdade, o trabalho... Tá rindo? Tá rindo? O Gilberto deu uma close aqui, né? Deu um close meio, ele deu. É quase a língua, tudo assim ela. É porque, na verdade, o dublador, na verdade, pra ser dublador, tem que ser ator. Então, você tem que interpretar o tempo todo. Bem lembrado, bem lembrado. É legal ele falar sobre isso também, porque não é só chegar e eu quero ser dublador. Ah, vou dublar. Tem que ser ator antes, tem que ter DRT de ator, tudo isso. Documentação, né? É, até porque a essência da dublagem é atuar. Então, assim, você tem que ser ator, tem que ter uma formação. Até pra você buscar as emoções de acordo com cada cena. Então, assim, o texto da dublagem, cada texto tem que ser dito com aquela emoção. Tem que ter aquela pitada. Tanto quando o filme é bem dublado, você nem percebe o que tá dublado. Você vai na vibe, se tiver. É verdade, é verdade. E tem muitos filmes, inclusive, que são bem melhores dublados do que os originais. Exatamente. A dublagem, às vezes, ela salva o filme ou então estraga. Depende. Dos desenhos, eu prefiro o dublado. Sim, sim. Eu também. A animação, pra mim, ainda me divirto fazendo. E essa princesa aí, ó. Olha que legal. Isso é um desenho novo chamado Harvey Bix. Eu falo na dublagem que as pessoas têm mania de acabar comigo, né? Por quê? Eles botam os personagens loucos pra Fred se viram nos 30. Porque a gente tem o registro de voz. O meu é de 16 até 33 anos, eu posso fazer ator. Então a gente tem uma extensão vocal. Mas aí o pessoal se chama de me colocar pra fazer essas coisas loucas. Isso é uma princesa, né? Na verdade, é um corujo fantasiado de princesa. Ah, ele é corujo? Ele é um corujo fantasiado de princesa. Ou seja, ele é uma menina. E aí, como é que é a voz dessa personagem? Ele fala um desenho infantil gay? Não. Mas tem essa coisa que é bem legal no desenho. É de mulher. E ele reclama muito. Ah, você estragou meu vestido. Ah, que droga. Imagina, vestido de rosa com um negócio de fadinha. Ele fala no grave assim. E ele tem uma voz grave, né? O diretor, toda hora, Fred, vai no grave, vai no grave. Eu tinha que voltar no grave, toda hora. Porque às vezes aí é natural e partia pra minha voz. Essa aí que você falou comigo, não vou nem falar o que você falou comigo ontem. Deixa eu passar. Mas é uma dessas loucuras aí que você falou, né? Muito louco, muito louco. Engraçado, porque assim, quando eu fui fazer o teste, quando você vai fazer um teste pra algum filme, aparecem os personagens protagonistas e o diretor chama três dubladores. Aí os três fazem o teste e mandam pro cliente escolher quem ele vai querer. Nesse caso aí, esse ator que fazia no original, um ator, ele é homem. É o mesmo que dublou os Crudes no original. Então, quando apareceu pra fazer o teste, o diretor falou assim, pô, Fred, eu vi um boneco, a gente chama de boneco, quando a gente dublou com o personagem. Por exemplo, Dona Tela é meu boneco, então eu sempre dublo ele no filme. Aí, enfim, é ele dublando a velha, fazendo voz de velha. Aí eu fiz o teste, tava idêntica a minha voz, tanto que a voz do personagem nos Crudes é idêntica a minha no original. Aí quando eu fiz ela, passei, porque é muito parecido. E por incrível que pareça, é o mesmo ator que faz aquele filme, esse bebê não se casa, é um japonêsinho, que ele também é dublador lá nos Estados Unidos. Então, aí calhou de eu fazer essa velhinha. Que é muito louca. Eu achei engraçado quando você falou ontem. Ela é dona do salão, ela faz unha. É muito doida, assim. E como é que ela fala? Vamos fazer essas vozes, dá água aqui pro Fred. Deixa eu tentar, que eu tô um pouco rouco. Ela fala assim, Hum, peraí! Cinco dedos? Ah, a gente pode fazer o Jackson 5! Um por dedo! Hum, ficou super fashion o seu pé. Ele se divete. Paga pra isso. Ainda ganha pra isso. Muito, comprei uma ilha, né? Ainda ganha pra isso. Ganha bem pra caramba pra isso. Gente, eu vou aguentar levar esse programa até o final, que essas vozes não. Volta aí, tem um... Volta aí. Tem mais, né? Tem mais. Esse é Cidade de Papel. Bem legal esse filme. Quem não viu, veja, porque é bem legal. Gostei muito. Muito legal esse filme aí, do John Green, né? Que é o mesmo diretor da Culpa das Estrelas. Isso, lindíssima esse filme. Ele lançou vários livros e saiu esse aí. Na sequência, engraçado que o diretor de dublagem chamou os três protagonistas, que são os três tartarugas ninja. No caso, tá sendo dublado, eu tô fazendo ele, né? E tem mais dois. Um que é o Leonardo e o outro que é o Michelangelo. Quer dizer, em outro filme vocês continuam trabalhando juntos. É, o diretor chamou a gente. Aí teve um personagem que apareceu no filme que ele chamou o outro tartaruga. Ou seja, os quatro tartarugas trabalharam no filme. Pegou um time, assim, né? Pra jogar bola. Legal. E ficou bem legal, ficou bem legal o filme. Eu adorei dublar esse filme aí. E esse Game of Thrones aí, a febre, né? Maravilhoso, maravilhoso. Muito doido, né? Esse é quem? Esse é o Green. Green, Green, não sei como o pessoal chama. Faz a voz dele pra gente ver. Mas é a minha. É a sua mesmo, normal? É a minha normal. Mas passa pelo mesmo processo? Você faz o teste? Nesse caso, eu não tive teste. Como no tartaruganismo, eu também não tive teste. Eu fiz direto. O diretor ouviu e o cliente não pediu o teste. Ele falou assim, ah, Fred, você vai fazer o filme. E nesse caso aí também. Eu diria, eu tenho um personagem pra você aqui em Game of Thrones. Falei, então tá. Quando eu cheguei lá, nem sabia a explosão que ia ter. Essa febre de Game of Thrones. Mas como todo mundo morre, ele morreu na terceira temporada. Pô, aí tu tá sem trabalho no Game of Thrones. Não, morri, morri. Aí ele falou assim, eu vou arrumar outro pra você morrer depois. Eu falei, ah, então tá. Eu me mato pra fazer. Bacana. Esse também, pra quem gosta desse tipo de filme, né? Essa é uma série chamada Origins of the New Black. Que passa no Netflix, né? E é legal. É uma série empanturrada de mulher, né? Tem poucos homens. Volta, gente, por favor. A gente ainda tá falando do outro filme. É esse aí. Deixa aí, por favor. É isso aí. Então, é... Mesmo processo também. Mesmo processo. E ele, eu tenho... A diretora teve um pouco mais de cuidado, porque ele é mais velho do que hoje. Esse cara deve ter uns 40 e tanto, né? Não sei. Então, eu tive que sempre botar a voz pra cima e falar com um grave mais na cabeça, pra poder tentar achar uma idade pra ele. E aí, vem um filme pra você em inglês, você escuta aquela voz e você tenta se aproximar daquela voz ou não? Sempre. Sempre. Principalmente quando eu vou fazer algum teste, eu procuro sempre ir em cima do original. Sempre. Que eu acho que é o macete pra você passar algum teste na dublagem. Porque você ganhar ou perder não tem problema nenhum. Você acontece na dublagem o tempo todo. Até porque tem várias coisas aí pra serem dubladas, né? Exatamente, exatamente. Então, na maioria das vezes, eu vou em cima do tom. Aconteceu um caso dos Cavaleiros do Zodíaco que eu tô fazendo agora, que faleceu um amigo meu que fazia. Aí, eu fui fazer o teste, o diretor me chamou, olha só, você vai fazer um teste pros Cavaleiros e tal. Quando falou que era ele, eu fiquei até triste, porque é amigo meu, né? Já tinha acontecido a perda e foi nessa, quem vai fazer a segunda temporada, não vai? Aí, eu fui fazer o teste, não sabia. Quando eu cheguei lá, aí tive que assistir os vídeos dele dublando, do meu amigo, e os vídeos do original. Eu ouvi muito personagem no original, pra poder equalizar a minha voz, equalizar a interpretação, naquele tom pra poder chegar onde o cliente queria. Pra não fugir muito do original, não fugir muito do meu amigo que dublava, que já era. Já era. E assim, aí fluiu legal essas adeusas, assim, entre aspas. Eu passei, até a diretora falou pra mim, me ligou o Fred, você não tá substituindo ninguém, você só tá sendo um novo Cavaleiro do Zodíaco. Ainda tem isso, né? Ou seja, além de você ter o cuidado aí, de você prestar atenção, tá vindo material de fora que você tem que ouvir, tentar equalizar essa voz pra chegar o mais próximo do original possível, você ainda tem que trabalhar a tua emoção, né? De segurar a onda, de assistir um amigo que tinha falecido, pra poder chegar mais ou menos no trabalho dele. Nina, é legal falar também pro pessoal entender que não é fácil mesmo. A gente pode até ser ator, né? Eu sou ator há vários anos, ele sabe, eu faço uma imensidão de vozes, mas eu não consegui fazer isso. Tem que ter talento mesmo, não é só chegar lá e vou dublar, não. Eu não consegui. Tem um contador, ele não tá falando a parte chata, a parte difícil, tá falando só o glamour. Vou falar. Tem um contadorzinho de tempo, você tem um tempo pra voz entrar na hora certa, porque senão fica aquela coisa do... A boca tá mexendo, você tem que acompanhar. Você tem que ter um ritmo, né, Fred? Tem a questão também do tom certo pra você não extrapolar. É muito difícil. Eu não consegui. É uma arte muito complicada, né? Porque, assim, você não leva o filme pra casa, você não leva o texto pra casa, você não estuda nada antes. Não acontece. É ali na hora. Chega na hora, o diretor te dá todo o feedback, tudo que vai acontecer no filme, e é um texto traduzido com a tela e você fica com o áudio em inglês, tendo que ler. Ler, interpretar, sincronizar, enfim, e ouvindo outra coisa. Tem um contador, né, Fred? Vai passando o tempo, a gente chama de time code, né, que aparece. Geralmente dá pra ver alguns filmes em cima, uma contagem. Então, aquela ali é feita pra gente saber a referência de quando o seu personagem vai entrar. Às vezes ele pode entrar em 30 minutos de filme e tá lá no texto, 0030, aí em 0030 teu personagem vai começar a falar. E as outras falas e por aí vai. É bem complexo o negócio, né? Mas é bem complicado, é muito complicado. Vou passar outra voz ali que ele faz. Adoro, 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 adoro de paixão, né? Muito legal. Tu faz o RuPaul? Foi muito engraçado, porque essa série já passa há muito tempo, né? Muito tempo. E resolveram dublar a sexta temporada, que eu acho que foi a sexta. Aí a diretora me chamou e falou assim, Fred, eu vou chamar os mais canalhas da dublagem. Ai, que horror! Na lata, assim? Eu falei, por que isso? Porque vocês são sacana e vão se divertir fazendo isso. Não deu outra. A gente falava tanta besteira nessa série que ela fez um sucesso dublado absurdo. Absurdo. E são drags, né? Então a gente tinha que botar aquele tom, aquela coisinha, aquele sarmezinho, aquela coisinha assim, sabe? Bem aveludada pra poder fluir. Teve uma cena que uma personagem, não foi a minha personagem, foi outra, que ela entrava em cena e ela entrava assim, aí caiu um bebê da barriga dela. Aí a diretora, vai, Fred, improvisa. Eu falei, hum, amiga, é melhor pra fora do que pra dentro, né? Então, assim, a dublagem ficou muito solta. Nós brincamos muito, muito. Tivemos total liberdade pra trocar o texto, porque a gente é muito preso ao texto. Tem que tomar cuidado quando for trocar. A gente pode mudar o texto, mas não pode mudar a história. E a intenção da dublagem é você fazer a versão brasileira, não a tradução do filme. E aí entra a questão da improvisação, que se aprende no teatro. Isso aqui é uma curiosidade também, que, além dele, eu tenho outros amigos dubladores, alguns bem mais antes dele, tudo. Bem mais velhos ele ia falar e ele segurou, né? Ah, eu também. Tem até a Carlinha, que começou no teatro comigo e trabalha com ele também. É muito engraçado, a Carla faz aquelas dublagens, né, Fred, dessas grandes, atrizes e tal. Engraçado que, às vezes, eu estou assistindo essas tranqueiras desses filmes, essas coisas aí e tudo. Peraí, eu conheço essa voz. Eu identifico ele. Consegue identificar. Porque tem essa intimidade. Essa voz eu conheço. É muito engraçado. Você esquece que o ator ali é americano. Não importa. Você vai na onda da voz por conhecer o dono da voz. É muito legal. É, e você, depois que você tem contato com a dublagem, você não vê mais filme normal. Já era. Você fica crítico. Você, ainda mais quando vê o Amigo, e será que ficou bom? Será que... Ih, já era, já era. É diferente, né? É diferente. Já era, já não é a mesma coisa. Pô, já estão me avisando. Olha, gente chata, essa minha produção. Já estão me avisando aqui que eu tenho que chamar o comercial. Ah, brincadeira. Mas olha, rapidinho. Fred continua aqui com a gente. Adriano continua aqui com a gente. Tempo da gente beber uma água rapidinho. E eu volto já, já. Vamos falar de tartaruga ninja na volta, tá? Não sai daí, Nola. Tartaruga ninja na volta.